Bom dia, flores do dia! Gente, olha quem tá aqui já a todo vapor. São sete da manhã, provavelmente. Ele acordou às seis, já troquei, fiz toda a higiene pessoal da manhã, né, meu amore? Tomei café, agora estamos aqui brincando. E hoje, hoje, marquem aí, hoje, né, filho? Falei pra todo mundo o que a gente vai fazer. Hoje, começamos a natação, ei! A natação, meu gato! Eu sempre quis começar a natação com seis meses, só que, tipo, nunca tinha data e a gente viajou bastante, enfim. Aí, resumindo, vamos começar com sete, não é mesmo? Então, hoje, a gente vai começar a natação. O Henrique já entrou na piscina várias vezes, só que ele nunca fez natação. Então, hoje vai ser a primeira aula de natação do filho, né, amore? E é óbvio, gente, que eu vou registrar tudo pra vocês, né? E agora, o que que você quer falar? Fala. Ah, 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 é você? É você, Pipi? Ah. Oi, gatinho! E eu vou registrar tudo pra vocês, gente. E começa às onze, é aqui no prédio, vem uma professora. Ela dá aula pra, tipo, um monte de criança aqui no prédio. E ela vai dar aula pro Henrique também. Vão ter outras pessoas, outras pessoas, é ótimo. Vão ter outras crianças junto. E aí, eu vou vlogando tudo. Mamã, filha, mamã. Cadê a mamã? Olha a mamã. Oi, mamã. Olha a maminha, que a mamãe ama. Jadinha tá dormindo com o pai lá no quarto. E a gente tá aqui, ó, brincando. Bindando, né, mamãe? Tô bindando. Filho. Como você tá? Já tá todo feio. Vamos, meu rocão dele. Meu amor, que lindo. Jadinha. Você vai fazer natação, vai? Já. Quem vai fazer natação, filho? Hã? Quem vai fazer natação, filho? Quem vai fazer natação? Quem vai fazer natação? Quem vai fazer natação? Jadinha. Ai, sou. Quem vai fazer natação? Quem perde parabéns do challenge. Jadinha. Ai, sou. Ai, sou. Ai, sou. Eu sei. A gente vai fazer natação, Jadinha. A CIDADE NO BRASIL 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 É um fantoche Ó Essa aqui AG pioneer Error Error err error secar o cabelinho, gente arrumar que a gente vai pro shopping sim tô pronta estamos prontos meu lookito, Henrique tá fazendo cocô e chorando ao mesmo tempo as coisas prontas aqui, partiu passear Guilherme falou que meu blush tava mais forte nesse lado que nesse aí eu peguei um folder que tinha lá, agora meu rosto tá preto saiu? hoje é a Lollapalooza? chegamos na Leroy e a gente vai ver algumas coisinhas aqui é, do Gui Donald 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 não tá mais preto, né? não tô plena caro mais baratinha seria essa 35 não se compara com as de casa tem que ir na Santa Fe Gênia, infelizmente com o PIN com o PIN, sem o PIN, né? é, eu sei, né? sim, mas o PIN vou comprar pela internet Pato Donald 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 eu sou o Pato Donald 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 sobre gritar sobre gritar na loja da Claro sobre gritar tá vendo o vídeo da Lia esses dias e o Pê tava gritando no Abraccio e não parava de gritar ó o Pato Donald eu dei pra jantar pro Henrique não tinha como filmar a gente, porque é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo e agora vamos dar uma voltinha aqui no shopping e o Tuin agora depois de jantar ele quer o que? T.T. com fruta ele não comeu muito não o jantar come um pouquinho, vai né? é é malabar... 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 malabarismo? é jantar e adivinha onde? decidimos vir aonde? no Altec mas eu quero comer salada ah, vou e o Pipo vai comer o que? vai comer o bacalão, Pipo? já jantou, né, filho? é, filho não pode filho, ele tem um pico igualzinho a esse ah, tá que ele gosta eu só não vou dar bexiga pra ele que eu tenho que misturar, sei lá é olha isso como essa espina das pietas hahaha que benzinho, gente toma e assistindo da minha coxinha olha essa salada, gente eu vou tomar peito de assisor mas eu fiz essa aqui pra esse tema e tá filho não gente, chegamos em casa Henrique na cama agora eu vou descer eu vou pegar um ovo que eu vou pegar um ovo chegou pra mim, eu não quero nem ver Jesus amado, é da Ila gente, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo ela fez os docinhos do batizado tem a Lulu com açúcar e a Ila, são as minhas parceiras que eu amo demais elas fazem cada coisa deliciosa e eu vou deixar o contato da Ila aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem pedir ovo de páscoa meu, ela arrasa demais o Instagram dela é surreal, gente o Instagram dela aparece ovos, aparece coisas gordas e deliciosas e eu fico tipo então assim, se preparem porque é o ovo, não é aquele ovo mequetrefe, não, tem muito recheio, e eu vou mostrar pra vocês sério, olha o que chegou aqui, gente esse bolo de cenoura maravilhoso ah, eu não quero nem provar, quero muito Jesus amado, sério isso que eu comi salada na Outback, né tudo bem, deixa eu experimentar a cobertura não você nem vai gostar a vida do bolo quase nada pelo amor de Deus eu também, gente, um bolo de pote nossa, senhora Ila, pra que fazer isso comigo, meus olha isso, gente vocês acham que eu posso com isso, meu Deus do céu isso é o que? é um brownie meu Deus, olha o peso do negócio e veio o ovo gente, sério olha esse ovo de leite ninho com Nutella é surreal, né Jesus do Pai Santíssimo amado estou show chocada comendo de massagem gente, olha isso olha, eu abri o ovo dá uma olhada isso eu falo que é recheio e o negócio é pesado pra caramba olha isso, gente isso é real pelo amor de Deus o problema é que não é só isso tem mais isso e isso, sabe tipo, meu Pai Amado Santíssimo gente, vocês não tem noção do negócio vocês não tem noção juro, eu tô sendo sincera real com vocês gente, ano passado eu vi no snap de alguém eu não lembro quem e aí a pessoa falou que era maravilhoso tal, sei o que aí eu falei, não preciso comer o ovo de colher eu fui lá e pedi do cara gostei normal achei gostoso mas agora esse aqui é tipo sério o que você fez comigo Willa o bolo de cenoura gente é tipo que cobertura é essa minha filha meu, eu tô chocada vocês não tem noção tem 500 milhões de opções de ovos lá pra de ovos assim tem óleo tem churros tem 500 mil meu, sinceramente se arrasou animal não reparei na louça tá, meu povo mas já disse que tirei maquiagem agora eu vou dormir e assim eu não sei o que fazer porque tipo comi uma salada e agora me vem esse negócio aí tocou o coração mas é isso meu povo espero muito que vocês tenham gostado desse vlog não esquece de deixar aquele like pra mim bem gostoso se inscreva no canal se você não é inscrito é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau